Oi pessoal! Então hoje, então hoje, o que vai ter no meu canal? Feliz Ano Novo! Hein? Então hoje teremos Feliz Ano Novo! Vamos observar, vamos observar o nosso ano. O ano que passou. O ano que passou foi um ano de muitas coisas, né? Tiveram catástrofes, tiveram coisas ruins, mas também teve coisa boa. 2019 teve coisa boa, que é o quê? O nosso treinamento, né? O nosso treinamento espiritual, né? A nossa comunhão divina, né? Então isso aí foi uma coisa boa de 2019, porque apesar de muitas catástrofes, apesar de notícias ruins, né? Porque os noticiários, minha amiga, você já aprendeu, né? Minha amiga, meu amigo, hein? Só tem trevas, hein? Só tem trevas. Então se eu fosse você, eu nem olhava mais o noticiário, né? Mas procuraria saber, sim, o que tá acontecendo no planeta, né? O que acontece ao nosso redor. Porque isso sempre é um despertar. Isso sempre é uma coisa positiva pra você, pra que você saiba onde você está pisando, minha amiga, meu amigo, né? Porém, 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 2019 foi um momento de alegria. Eu achei, assim, que foi um momento de comunhão, de aprendizado e de ginástica espiritual. Como assim ginástica espiritual? Ginástica espiritual é aquele treinamento. Aquele treinamento que você tem que ter diariamente. Aquele treinamento que você tem que ter na sua vida constantemente pra se tornar mais forte. Porque os anos que virão serão um pouco mais rígidos, mais fortes, né? Vocês sabem muito bem disso. Todos os lugares agora falam sobre a inteligência artificial, né? Que virá. As pessoas falam tirando um monte de emprego das pessoas e um monte de coisa, fazendo aquelas trevas total na cabeça da humanidade, né? Mas, 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 aqueles que caminham com Deus, aqueles que caminham com Deus, esperem em Deus que tudo vai dar certo. Às vezes, gente, eu também, é uma coisa que eu percebi bastante, né? Esses últimos tempos, eu tenho observado uma coisa que é o seguinte. As pessoas, elas colocam muito medo nas pessoas, sabe? Medo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer no seu o quê. Meu Deus, você já era, você já era, você já era. Já tá com a porta na cova já, né? Por quê? Porque tudo vai acabar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Que vai acontecer coisas, claro que vai, tá? Tem mais, tem catástrofes, tem muitas coisas marcadas, né? Catástrofes e coisas entre o próprio a humanidade, com a humanidade. Coisas que estão só na iminência de acontecerem, né? Claro que tem. Temos, não vamos ser hipócritas, nem vamos fechar os olhos para isso, é claro que tem. Só que a gente tem que entender uma coisa muito importante, gente. É que nós somos poderosos. Nós temos a nossa força interior, temos o nosso caminho, temos o nosso Deus, temos a nossa proteção. E é isso que eu quero falar pra você hoje. Muitas vezes as pessoas falam muito isso. Ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Meu Deus, teoria da conspiração 24 horas por dia. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Se você ficar só observando isso, você não vive sua vida. Você fica impregnado de energia negativa, que te leva para as baixas energias, que te levam em conexão com trevas. Por isso que eu digo pra você. Que vai acontecer um monte de coisa, vai, mas você não precisa estar lá. Você precisa estar em Deus. Quando você está com Deus, você adquire aquela sua paz interior. Está acontecendo tudo ao seu redor. Porém, eu vou me ligar somente com as coisas positivas. Porque as coisas negativas que estão por aí, elas se ligam com outras pessoas negativas. Por isso que é importante você decidir o que é importante na sua vida. Entendeu? Você escolher boas escolhas. Já falei aqui. A vida é feita de boas escolhas. Você precisa escolher boas escolhas pra sua vida. No que você vai assistir, no que você vai ouvir, aonde você vai, que caminho você vai caminhar. As coisas primordiais da sua vida. Tudo isso só depende da sua própria escolha. Tem coisas que estão nos sujeitos. Ah, mas se acontecer uma coisa no mundo, nós... Não, mas entenda o seguinte, entenda o seguinte. O mundo de Deus é maravilhoso. O mundo de Deus é mágico e é divino. E quando ele diz, peça e receberás, busque e encontrarás, bata e a porta será aberta. Ele está querendo te dar um norte. Ele está querendo te dizer que sim, né? Em meio ao caos, não importa o que aconteça, eu estarei lá para te amparar. Deus estará lá para te amparar. Então, se você tem esse amparo certeiro, então não se afobe. Não se coloque em energias negativas. Não fique 24 horas por dia semeando negatividade. Mantenha-se na luz. Mantenha-se na paz interior. Mantenha-se no equilíbrio. Mantenha-se na doutrinação mental. Como eu falei para vocês, a vida é feita de doutrinação mental. Tem gente que nasce que diz assim. Ah, eu nasci para ser isso ou assim. Ah, não, porque eu sou assim. Porque eu sou assim. Se você continuar assim, você vai caber no buraco das trevas. Entendeu? Então você tem que mudar. Se você está fazendo uma coisa que não é positivo, você tem que mudar. Você tem que ir para a luz. Uma outra coisa que eu vou falar aqui para vocês, gente, que é o título do vídeo, né? É o seguinte. Feliz ano novo. O tempo não existe. Né? Você viu o que eu coloquei? É complexo. É complexo. Esse assunto que eu vou trazer aqui para você agora é complexo. O tempo não existe. Se eu falar para você que o tempo não existe, você acredita? Você vai dizer, ah, não acredito, não. Mas como assim não existe? Claro que existe. Olha, eu já cresci, eu era pequenininha outro dia, era adolescente. Agora eu já estou adulta. Agora já é isso, já é aquilo. Então o tempo não existe, gente. O tempo não existe. Acredite. Vou explicar uma coisa para você. É complexo, mas é assim. O tempo, ele não existe, né? Ele existe na Terra para a sua trajetória terrena. Na sua trajetória terrena, ele, de certa forma, ele tem uma... Como é que eu posso dizer? Existe um tempo de certa forma, tá? Ninguém nunca trouxe o tempo, não. Sabe? Esse negócio de vai ter o tempo, agora nós vamos colocar, vamos começar a contar os anos, vamos começar a fazer as coisas todas, né? Isso aí foi uma coisa até importante até para as profecias, né? Para as pessoas se alinharem, né? O que é isso? O que é isso? Vamos ver os tempos. Que tempos eram? Aí falavam mais ou menos os tempos, né? Mas datas específicas? Nunca. Você observa? Você percebeu isso? Que nem Jesus Cristo dizia, a data é essa, pá, 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 essa é a data. Não, ninguém nunca falava sobre isso, sobre data. Porque data é uma coisa humana. A humanidade colocou, determinou essa coisa de datas e começou a colocar isso nas suas vidas para se doutrinarem, para contar, né? E conseguir administrar o tempo, né? Então, o tempo de vida terrena. Então, eles começaram a criar esse elemento, que era para poder dar um norte para as pessoas. Mas a verdade é a seguinte, a verdade é que esse norte foi um norte, de certa forma, positivo, mas, de certa forma, foi um grande malefício à humanidade, né? Porque a humanidade, ela se atentando ao tempo. O tempo, o tempo, o tempo. Sabe como é que é? Tem gente que fica louca. Você já viu gente que fica louca? Eu já conheci gente de todos os tipos, gente. Ó, gente de todos os tipos. Você diz assim, ai, meu Deus, eu tô com essa idade. Meu Deus, eu não fiz aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Meu Deus, e agora vai acontecer aquilo. Ai, meu Deus, aí você atormenta, fica na depressão, tudo, porque o tempo tá passando, porque não sei o que ela tá passando. E aquela pressão enorme na mente da pessoa, tudo isso, tudo isso, porque ela não entende uma simples coisa, que o tempo não existe, né? Eu mesmo digo pra você, gente, o que é o tempo? O que é o tempo na espiritualidade? Na espiritualidade não tem tempo, tá? Esse negócio de presente, passado e futuro, é uma coisa que as pessoas colocaram aqui na Terra. Mas no disco da espiritualidade, é como se fosse um disco, tá? Um dia os mentores estavam dando uma aula sobre isso, e eles estavam falando exatamente assim, é como um disco. Sabe um disco? Tem um disco, e nesse disco, e nesse disco, fica rodando ali, rodando, rodando, rodando o quê? O presente, passado e futuro, tudo no mesmo tempo. Essa coisa de tempo, essa coisa de presente, passado e futuro, isso é coisa da Terra, porque na espiritualidade não existe presente, passado e futuro. Na espiritualidade não existe presente, passado e futuro, é sempre presente. É sempre o estar, é sempre o agora, entendeu? Então não existe. Por isso que nós somos eternos. Porque é justamente por isso, porque não existe presente, passado e futuro. Estamos sempre constantes, entendeu? Estão sempre em uma constante. Então, não existe na espiritualidade o presente, o passado e o futuro. Isso é uma coisa de uma visão terreno. Quando você observa e entende isso, a sua vida terrena, ela fica melhor. Por quê? Porque você entende que o tempo não existe. Que o que o tempo, quem dá, é você. Quem administra, é você. Como assim administra o tempo? Se o tempo existe, não é porque eu tô administrando. Se eu tô administrando, é porque o tempo existe, né? Mas o que eu tô querendo dizer com isso é o seguinte. Não se afobe. Não se afobe, entendeu? Não se afobe, porque tudo acontece na hora que eu tenho que acontecer. Não se afobe, porque o tempo, o tempo é uma coisa... O tempo é uma coisa relativa. Não se afobe na sua vida. Por quê? Porque eu digo pra vocês, o tempo é uma coisa relativa, né? Você ainda tem muito tempo na sua vida. Pois eu digo uma coisa pra vocês. Por exemplo, como eu estava falando, tem gente que se afoba com tudo. Eu não estou conseguindo fazer isso. Meu Deus, o seu tempo tá passando. Eu já tô com dessa idade, eu criei aquilo, não sei o que, não, não. Isso é o mental. Isso são coisas, isso são crenças que a humanidade criou e colocou na mente das pessoas. E eu vou dizer uma coisa pra você. Você sabia que, de acordo com a sua crença, você também é capaz de dominar aquilo que tá no seu corpo? Por exemplo, o seu corpo físico. De acordo com o seu mental, você manipula ele todo. Então é assim. Tem aquelas pessoas que dizem assim. Não tem aquelas pessoas que dizem assim? Ah, mas eu já tô com 50 anos. Meu Deus. Pra mim já foi, pra mim já foi. Eu já tô mais pra lá do que pra cá, já não sei o que, não. E a pessoa vai falando aquilo, vai falando aquilo, vai falando aquilo. Quando ela tá com 60 anos, ela tá com, parece uma pessoa de 80, né? A aparência dela tá toda acabada, né? Porque você fala assim, gente, né? Por quê? Porque lá nos 50 dele, eu já dizia que tava, não, que já tava mais pra lá do que pra cá, que não sei o que, já com aquelas palavras de energias baixas, de autosubjugação. Aquelas palavras subjugadas, aquelas, aquelas, aquelas energias, aquelas emanações, né? De mentais. Porque isso é o mental da pessoa dizendo isso pra ela, né? Olha, você tá com 50 anos, meu Deus. Agora vai acabar a sua vida, né? Você tá mais pra lá do que pra cá. Você não fez nada, ou fez alguma coisa na sua vida, você já tá cansado. Já tá isso. E a pessoa vai repetindo aquilo, porque quando ela fala, ela fala, ela sempre tá repetindo aquilo, né? Dizendo que tá com 50 anos. Agora ela tá, eu tô dizendo um exemplo, tá, gente? Tô com 50 anos, tô acabada, tô mais isso, mais aquilo, não sei o que. Porque eu tô pra lá. E quando a pessoa tá com 60 anos, meu Deus do céu. Ela tá com cara de 80, 80, 90 anos. Ao passo que tem aquelas pessoas que estão com 50 anos, que isso, tô na flor da idade, meu Deus do céu, tô maravilhoso, tô isso, tô aqui, tô cheia de saúde, malho pra caramba, né? Cuido da minha alimentação, faço isso, faço aula daquilo, e não sei o que. E são pessoas super animadas pra cima, e são, né? E tudo aquilo, e não, eu tô nem aí, eu tô ótima, eu tô isso, eu tomei a vitamina e faço isso, faço aquilo. E são pessoas assim, né? Pra cima. Aí você vai ver aquela mesma pessoa lá com 60 anos, meu, ela tá com cara de 40, entendeu? Tá com cara de 40, 60 anos, com cara de 40, 35, né? E aí aquelas pessoas que estão com 50, dizendo que são velhas, que não sei o que, quando tá com 60 anos, tá com cara de 80. Você já percebeu isso? Mas isso é o que mais tem aí, a ciência explica, tá? A ciência explica. Isso nem é coisa espiritual, isso é coisa científica, tá? Tanto é, é o mesmo, é o mesmo sistema do placebo. Quando as pessoas recebem um remédio, que elas dizem assim, Ah, não, mas esse remédio não é igual. Não, esse é o melhor que tá no mercado agora. Meu Deus, toma aí, tem uns 15 dias que você vai ficar boa. Aí a pessoa acredita naquilo que 15 dias ela tá boa. Você entendeu? Aí ela fala assim, não, e o que eu te dei? Nada, era placebo, e aí? E essas coisas acontecem. E ao passo, ao passo, que muitas pessoas que tomam remédios verdadeiros, não ficam curadas, e aqueles que não tomaram, tomaram induzidos, ficaram curados. Tá cheio disso no planeta, isso é científico. É a mesma coisa de que eu já dei um exemplo aqui há muito tempo atrás. As grávidas, quando tem aquela mulher, sabe aquela mulher que tava querendo muito estar grávida? E aí, quando ela pensa que ela tá grávida, meu Deus do céu, ela começa a achar, não, 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 porque, olha, eu tô achando que eu tô, eu tô achando que eu tô. Aí a pessoa começa a achar que tá, que tá, que tá. Quando ela não vai pro médico, ela só tá achando que tá, e não sei o que, esperando, não sei o que. Quando daqui a pouco, quatro meses, a barriga dela tá começando a crescer, ela tá com uma bola, a barriga dela tá crescendo mesmo, né? E daqui a pouco ela vai, não, ela acredita que tá, ela acredita que tá. Quando daqui a pouco, minha amiga, ela vai pro médico e vai dizer, não, você não tá, não tem nada a ver, você não tá, isso aí é só um inchaço e tudo. E vai assim, não, mas a barriga ficou. Tem grávida, gente, tem grávida científico. Tem grávidas que ficam com uma barrigão mesmo, enorme, de grávida, retinho, redondinho, achando que tá grávida, porque o mental dela achava que tava. Então, o que é que ela fez? Ela construiu com as células dela, com as moléculas, todas as células do corpo dela, ela foi criando aquilo com o mental, criando aquilo com o mental. E daí, e o que é que aconteceu? Criou mesmo, a barriga de grávida, só que não tava grávida. E aí? Isso é o que? São os nossos corpos físicos, gente. Nós dominamos os nossos corpos físicos. Seja pra doença, pra mental, pra rejuvenescer, pra envelhecimento, pra rejuvenescimento, pra tudo. Então, tudo é aquilo que você emana, tudo é aquilo que você vibra. Quanto você vibra, você dá um comando pras suas células, você dá um comando pro seu corpo físico, você dá um comando pro seu corpo energético, pro seu corpo físico, né? O seu corpo energético, ele comanda o seu corpo físico. Então, você projeta aquilo que você é, né? Então, tem pessoas que tão aí, sei lá, com 80 anos, você vê, meu Deus do céu, parece que tem 60. Coisa, 80? Não, não acredito. Parece que tem 60. Você entendeu? Aí você vê pessoas de 70 com cara de 40, você entendeu? Você fala, gente, mas como assim? Que isso? E ela fala, não, não, eu só faço aqui, sei lá, uma hidroginástica, né? Põe o protetor solar e como normal, só isso, né? Mas eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa que eu me sinto muito bem, eu sou uma pessoa que estou sempre pra cima, eu estou sempre me olhando no espelho, me achando linda, maravilhosa, né? Ou lindo, maravilhoso. Então, quer dizer, ela está comandando, ela está dando comandos para o corpo físico dela projetar aquilo que ela é. Aquilo que ela quer, seja na pele, seja no corpo físico. Eu sei que é muito difícil pra muitas pessoas entenderem, porque elas não acreditam nisso. Mas, se vocês buscarem, busquem a ciência que vocês ouvem. Isso aí é até científico, se nem espiritual é, tá? Já virou científico já, tá? Isso não é só do âmbito espiritual, isso já virou científico, ok? Você projeta, quando você tem doença, foi tudo projeção sua, você projetou suas doenças. Então, o que eu digo pra você é o seguinte, não projete doenças. Projete luz, projete paz, projete tranquilidade. Se olha no espelho e diz, estou maravilhosa, cada dia mais jovem, mais linda, maravilhosa, poderosa. Estou cada dia mais lindo, poderoso, maravilhoso. Estou cheio de saúde, né? O tempo não existe para mim, porque eu estou sempre na luz de Deus, na jovialidade. Então, assim, são coisas que você coloca de comandos espirituais para vocês mesmos, né? O seu corpo espiritual dominando o seu corpo físico e dando o comando pra ele, pra que ele trabalhe da forma que você quer. Porque você é o comandante do seu corpo. Você é comandante do seu espírito e da sua vida. Por isso que eu digo uma coisa pra você. Não dê o preciosidade da sua vida para os outros. Não ouça coisas terríveis dos outros. Eu vou dizer uma coisa pra você, né? No passado, os homens de 35 anos, se você perceber, eu estou falando de coisas ligadas com a jovialidade, mas tem a ver com saúde, com espiritualidade, com bom desempenho, né? Com estar sempre bem. Com estar sempre disposto, né? É isso que eu estou querendo dizer. Mas você perceba, no passado, quando as pessoas eram muito, sei lá, século 18, 19, século 19, século bem antigo, né? Os séculos antigos, você via quando os garotos ficavam grandes, tiveram lá 16, 15 anos, eles já casavam, né? Botavam ele pra trabalhar em algum lugar e quando eram 16, 17, já estavam casando, já estavam formando família, né? E quando você via essas pessoas aos 35 anos, elas pareciam que tinham 50 anos de idade, né? 35 anos, mas com a parecia de 50 anos de idade. Porque a mentalidade daquela época era que, quando a pessoa estava nessa idade, ela já estava ficando velha, ela já estava fazendo, já estava isso, já era o mecanismo de todo mundo. Todo mundo já falava o quê? Ó, 17 anos é pra casar, formar família, sei lá. Ah, com seus 65, você já tá, já coroa, já tá velho, já tá, né? Aí você vê, você vê que o rosto das pessoas é incrível. O rosto delas com 35 anos, parece que elas têm 65 anos, 70 anos de idade, né? Era aquela coisa mesmo que você falava assim, Jesus, né? Parece que a pessoa era um senhorzinho, né? Só que a pessoa tinha 35 anos. Era naquela época, era por causa de alimentação, não, porque a alimentação daquela época era muito melhor do que a de hoje, né? Mas era o mental, era o que eles acreditavam no mental deles, né? Eles acreditavam que com aquela idade já era coroa, né? Já tinha passado, já estava com criança em casa, já tinha formado família, já tinha acontecido várias coisas. Então, assim, era como se eles já estivessem já indo pro, né? Já tá indo pra cova já. Então você vê até a aparência das pessoas eram envelhecidas. Por isso que eu digo pra vocês, gente. Tudo isso era coisa o quê? Projeção do mental. Projeção do mental. Ele já trabalhava o mental daquela forma. Por isso que hoje eu digo pra você, você tem que ser um... E quando eu falo pra você que o tempo não existe, eu tô tentando falar pra você de uma forma muito prática pra você entender. Na espiritualidade o tempo não existe. Nós somos constantes. Por isso que nós somos eternos. Porque não existe presente, passado e futuro. É tudo no mesmo âmbito. É tudo acontecendo agora. O presente, o passado e o futuro está acontecendo agora no mundo espiritual. Você entendeu? Ah, mas e o que aconteceu no passado? O que aconteceu no passado? Pra você, você tá falando no passado. Mas o que aconteceu no passado? É uma marca acontecendo agora. Esse mesmo tempo que tá deslocado, vamos dizer assim, porque você tá num... Vamos supor assim. Você está no tempo da frente, tá? Você foi pro tempo da frente. E o tempo de trás, ele está lá. Ele está lá. O registro dele está lá constante agora. Ele não ficou pra trás. Ele vive agora, tá? E ele vive tanto agora que é você. Por exemplo, você. Você é uma pessoa que é o reflexo de várias vidas suas. Você, você agora está aqui nessa vida, mas você já esteve presente em milhares de vidas. Você entendeu? E quem eram aquelas pessoas? Era do passado? Não, era você. Era você mesmo. Você agora, sempre. Com o seu presente, passado e futuro, tudo englobado dentro de você. Dentro do seu espírito. Dentro da sua... Dentro do seu registro. Entendeu? Dentro de você, no seu espiritual, existe um registro. E esse registro marca exatamente um hoje. Marca hoje. Marca a sua vida de hoje. A sua existência, né? De hoje. Mas, com todas as outras vidas englobadas nelas. Entendeu? Então, assim. O seu presente, passado e futuro estão acontecendo agora. Você é o que você foi no passado. Você entendeu? Você muda coisas que você, de repente, poderia mudar no seu caráter. Coisas assim. Mas, a existência, a sua essência espiritual, ela é a mesma. Entendeu? Ela é a mesminha que estavam aqui há 50 milhões de anos atrás. Sei lá quantos anos, tá? Eu não tenho quantos 50 milhões de anos. Mas, vamos supor, é aquelas pessoas que estavam lá nas épocas medievais. Nas épocas Egito. Na época de Jesus. Você entendeu? São aquelas pessoas que estão transitando nas suas encarnações. Voltando com seus corpos, né? Assim, eu sei que tem gente que, não. Eu não acredito em reencarnação. Eu não acredito em reencarnação. Eu sinto muito, mas a reencarnação existe. Eu respeito sua opinião, mas a reencarnação existe. Ela é fato, tá? É fato. Mas, tudo bem. Eu respeito você, tá? Mas, eu estou querendo dizer o seguinte pra você. Na espiritualidade, não existe tempo, tá? O tempo foi uma coisa criada pelo homem. Na espiritualidade, é tudo uma constante. E, justamente, é o seguinte. Quando a humanidade entender que ela não tem tempo. Que tudo é uma coisa relativa. E que você tá aqui agora, amanhã você não tá. O que é que você faria da sua vida? Você viveria o seu melhor. Você faria o seu melhor. Você buscaria o seu melhor, mas sem pressão. Porque você sabe que você é eterno. Você sabe tanto que você é eterno. Que qualquer coisa. Não precisa, assim, se matar. Não precisa, assim, se massacrar. Ai, meu Deus. Tá acontecendo isso. Meu Deus. Eu já tô com essa idade. Ah, já isso, já aquilo, não sei o que. Sabe? Tipo, ai, eu queria que eu fosse isso. Isso aconteceu. E fica com aquelas pressões mentais, né? Não precisa de nada disso. Porque você é eterno. Daí você faz aquilo que você pode. E aquilo que você puder fazer. E que for pra ser feito, ser feito nessa existência. Você vai fazer. Se você não conseguir fazer tudo que você queria. Você vai ter uma outra oportunidade. Não tenha problema. Você não precisa ter essa carga energética. Esse peso mental em cima de você. Por quê? Porque nós somos eternos. O tempo é uma coisa relativa. Por isso eu vou entrar agora no X da questão do que eu quero dizer pra você. Por isso que eu vou entrar agora no X da questão do que eu quero dizer pra você. Que é o seguinte. Relação ano novo. Eu gosto muito do Natal, gente. Vocês passaram o Natal bem? Fala aqui embaixo como foi o Natal de vocês. Se vocês quiserem compartilhar. Foi bom? Foi legal? O meu Natal foi legal, tá? O meu Natal foi legal, tá? Foi normal, tá? Eu não gosto de lugares com muita gente. Já falei pra vocês. Eu não gosto de lugar com muita gente. Eu não gosto de muita abadalação. Eu não gosto de nada disso, tá? Eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar ali no meu cantinho, na minha familhinha. Pouquinha ali. Só poucas pessoas. Eu gosto disso, tá? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito mais de ficar só. Eu sou uma pessoa, como eu já expliquei em outros vídeos aqui. Eu sou uma pessoa eremita. Eu tenho... Eu sempre tô falando isso. Mas é, né? Eu tenho esse mental. Eu tenho esse... O meu espiritual, ele é dessa forma, tá? Eu não gosto de lugar com muita gente. Eu não gosto de muitas pessoas em volta de mim. Eu não gosto, tá? Eu sou uma pessoa que eu gosto de poucas pessoas. Eu gosto de ficar no meu canto tranquilo. Eu gosto de fazer minhas orações. Eu gosto de fazer... Eu gosto de manter tudo, tudo no meu... Nas coisas, no... Sabe? Ali, no tranquilinho, de boa. É onde eu sou uma constante... Eu sou uma constante estudante da espiritualidade. Então eu preciso estar em constante tranquilidade. Estar no meu canto, sabe? Reservada. Eu sou assim. Então, é assim. Foi o meu Natal. Assim será o meu Réveillon também. Eu gosto de coisas tranquilas. Eu não gosto de lugar com muita badalação. Muita gente. Muita gente em volta. E aquilo tudo, tá? Eu sou uma pessoa que eu gosto mais de observar as coisas de longe, tá? Gente. Mas eu quero dizer o seguinte. O que eu tô falando em relação ao Ano Novo? Eu amo Natal. Mas o Ano Novo, eu já tenho uma questão com o Ano Novo. Por quê? Eu nunca tive uma identificação, assim, sabe? Com a festa do Ano Novo. Aí uma coisa que eu não tenho. Por quê? Porque dentro de mim, eu sempre achei o Ano Novo... É uma festa. O Ano Novo, o que é que é o Ano Novo? É uma festa. É uma festa onde você faz... Ah, eu vou comemorar e tal. O que é que eu digo? Sobre as comemorações. Eu acho que as comemorações, elas são coisas muito bacanas. Né? Por quê? Porque elas ajudam você a passar o tempo. Querem ou não? Elas ajudam você a passar. Né? A esperar por um dia alegre. Né? E todo mundo vai, compra roupa, faz isso, faz aquilo. Isso aqui, né? Oh, Ano Novo, uê! Pronto. No Ano Novo que vem, a espera. Aí tem aquela espera de novo. Aquela coisa. Que é uma coisa bacana. Que ajuda também. É uma das coisas divertidas, né? Que te leva pra frente. Então, assim... As festividades, né? As comemorações. Eu acho isso tudo muito legal. Né? Tem muita gente que não gosta. Ah, não é do demônio, é do demônio. Tudo é do demônio. É só falta, só falta se deitar no caixão, fechar e ficar lá esperando a morte chegar. Então, assim... Não. Também não é tudo do demônio, não. Tá, gente? Isso é festividade, alegria. Jesus. Jesus, pra quem é de Cristo e eu sou de Cristo. Jesus era... Lembrando sempre que é uma espiritualista, tá? Não tem evangélicos, não. É espiritualista cristão. Né? Mas respeito todos os profetas, tá? Estão todos no meu coração. Então, assim... É uma festividade que te faz, que te faz ficar feliz. O Jesus Cristo também era alegre, feliz e também comemorava coisas. Sabe? Então, assim... As pessoas olham tudo pro prisma da negatividade. E de agora em diante, se você não tiver uma doutrinação, você vai olhar as coisas ainda mais pelo prisma da negatividade. Por quê? Porque mais coisas negativas acontecerão no mundo, gente. Infelizmente, é isso que vai acontecer. Só que você é dono da sua realidade. Você projeta a sua realidade. Tem pessoas, se você perceber, você vai ver. Tem pessoas hoje mesmo que elas não estão percebendo nada que tá acontecendo ao redor delas. Elas não enxergam nada, então elas dizem assim... Ah, tudo blá, blá, blá. Estão super curtindo a vida. Elas estão super curtindo a vida. Elas estão super alegres, felizes. Você olha pra cara de certas pessoas no planeta. Você fala assim... Gente, essa pessoa não tá... Ela tá fora de tudo. Ela tá fora de tudo na alegria dela. No interior dela. Naquilo que ela tá projetando ao redor dela. E ela é alegria pura. Entendeu? Então, assim... É claro que você vai dizer assim... Mas se você acha legal isso, Carol... As pessoas não estarem aí pra nada, nada, nada. Estarem só focadas na... Nessa... Nessa... Na alegria constante. Mas... Não sabendo nada que tá acontecendo ao redor dela. Não. Não pode ser assim. Nem 8, nem 80, né, gente? A gente tem que ser alegre, sim. Porque ela tá certa de dar. As pessoas estão certas de estarem buscando a positividade. E criando realidades... É... Com o seu quântico, né? No seu mental. Projetando alegrias na sua vida. Projetando coisas positivas. Porque... É... É... No fim dos tempos, gente... É o que eu digo pra vocês. Aqueles que sobreviverão... Eles precisarão ter discernimento mental. Por quê? Porque no dia do açoite... Você precisa ter... Você precisa ter tranquilidade. Paz. Interior. Domínio do seu mental. Você não pode ser uma pessoa desregulada. Louca. Entendeu? Né? Ou afobada demais. Ou enraivecida demais. Porque você tá vendo várias coisas acontecerem. Você vai... Só ódio no seu coração. Só ódio. Que raiva. Por que tão fazendo isso? Por que fizeram isso com Cristo? Não sei o que lá, né? É tanta coisa que começam a fazer. Que é muito triste. Porque a própria pessoa que tá falando de Deus. Que ela é de Deus. Ela tá ficando enraivecida. Você vê que a energia dela muda. Ela fica brava. Ela fica... O tempo todo, né? Com a energia baixa. Não é assim. Claro que temos que lutar por coisas positivas. Sempre estarmos ligados com energias positivas. Mas... Sabendo do que tá acontecendo ao redor. Mas a gente não pode deixar, gente. É o seguinte. É como Jesus Cristo fala. Gente, vocês não podem. Vocês têm sempre que lembrar que vocês estão com Deus. Que vocês estão com a luz, né? Então, isso tudo é doutrinação mental. Pra que você observe tudo isso. Observe as estratégias que você tem que fazer. Observe o caminho por onde você tem que andar. Ao mesmo tempo, você projete alegria, tranquilidade, felicidade. Muito coisas positivas ao seu redor. No seu campo quântico, né? Porque é esse campo quântico que vai te abastecer energeticamente. É esse campo quântico que te traz alegria. Que te traz a felicidade. Tá acontecendo coisas terríveis no mundo. Mas, peraí. Será que tá na sua mão resolver tudo? Não, tá na sua mão. O que você pode resolver hoje? Resolva aquilo e com passividade. Tem gente, gente, que é tão terrível. Que só fala de negatividade. Só fala de trevas. E eu fico horrorizada com isso. Porque dizem que são de Deus, né? Mas Deus já avisou tudo isso. O que Deus falou? Não, se martirizem. Quando estiverem no final do ano. No fim dos tempos. Se martirizem. Se matem. Fiquem terríveis, né? Se deitem num caixão. Não esperem a morte. Não. Jesus Cristo. O que é que a palavra de Cristo? Continue sempre tendo fé. Continue tendo luz. Continue caminhando no caminho do bem. Continue em comunhão com Deus. Peça e receberás. Busque encontrarás. Bate sua porta zero aberta. Né? E você mantenha sua alegria. Mantenha sua felicidade. Esqueça de uma coisa. Que você, se você é fiel de Deus. Você está com Deus. Você não precisa se martirizar. Nem ficar. Meu Deus. Meu Deus. Agora nem vou dormir a noite. Não. Você pode relaxar. E manter a tranquilidade. Falar. Meu Deus. Vem pra Deus. Deus, eu adormeço no Deus braços. Eu adormeço na tua mão, meu Deus. Eu digo uma coisa pra vocês. A coisa melhor do mundo, gente. A coisa melhor do mundo. É quando você chega pra Deus. Quando você chega pra Deus e diz assim. Deus. Eu adormeço na tua mão. Por quê? Porque toda a minha vida está nas tuas mãos. Tu sabe o que é melhor pra mim. E eu estou contigo. E tudo que o Senhor quiser pra mim, eu quero. Entendeu? Quando... Tem muitas pessoas que não fazem isso porque elas têm medo. Elas têm medo. Sabe? Elas têm medo de... Sei lá o que Deus quer. Será que eu vou gostar? Será que eu não vou? Mas só que Deus é um Deus tão maravilhoso. Ele fala... Ele sempre quando você pede uma coisa, ele dá uma coisa bem melhor ainda. Vocês já percebeu isso? Deus é o Deus da luz. Da positividade. Da alegria. Da esperança. Da fé. Né? Então, quando você está com fé, quando você está com luz, quando você está pleno, e quando você está cheio de Deus no seu coração, você fala pra Deus o seguinte. Deus, eu adormeço nas tuas mãos. Por quê? Porque toda a minha vida está nas tuas mãos. Me mostra o caminho que tu quiseres, meu Pai. Entendeu? Me mostra o caminho. Me leva aonde o Senhor quer que eu vá. Né? Porque eu quero estar aqui pelo Senhor. O Senhor me criou. E eu estou contigo, meu Pai. Me mostra esse caminho maravilhoso. Me mostra, né? Me mostra o que é melhor pra mim. Porque às vezes eu não sei. O Senhor sabe muito mais do que eu. Né? E tenha... E acredite que esse Pai maravilhoso, que esse ser grandioso do universo, ele vai estar com você e ele vai observar sua fé e sua força tão poderosa na sua oração. E o seu deixar-se na mão dele, sabe? Nas mãos dele. O seu abandonar-se de si mesmo pra dizer... Pra dizer a Deus que tudo que ele quer de ti, é o que você quer pra você. Por quê? Porque ele sabe o que é bom pra você. Às vezes você não sabe. Você tá enganado. Você tá sendo enganado por trevas. Você tá sendo enganado pelo seu próprio mental. Mas Deus está observando tudo do lado de fora. Às vezes você não sabe tudo isso. Às vezes você não sabe o que tá. Você tá emmanhado com as negatividades. Ou então com o seu próprio mental te enganando. Ou pessoas te enganando e você não percebe. Mas Deus vê tudo de fora. E ele sabe o que é maravilhoso pra você. Ele sabe o que é realmente grandioso pra sua vida. Entendeu? Eu sei que isso são palavras que muitas vezes, gente, você vai ouvir essas palavras. E você vai pensar assim, ah, é sempre aquela... Tá, é de positividade, tá? Eu entendi, entendi. Eu sei que tem gente que ouve assim. Enquanto você ouvir todos esses tipos de palavras de positividade. De despertar dentro de você. E dessa forma, ah, tá, não sei o que. Como se fosse uma coisa distante. Você ou a vida não vai mudar. Sua vida vai continuar sendo a mesma coisa que ela é, né? E você vai se esfrustrar. E você vai ficar chateado. E você vai ficar triste. E você vai entrar em depressão. Por quê? Porque quando eu falo pra você que você precisa despertar pra vida. E eu despertar pra vida. Que apesar da palavra despertar é uma coisa que eu não gosto de usar muito. Porque ela é uma palavra que tá sendo manipulada hoje em dia, né? O despertar que eu falo é um despertar diferente. É um despertar de Deus. É um despertar da luz. É você em comunhão com o Criador Eterno, né? Eu sei que tem muitas coisas por aí. Tem muitas pessoas que falam, ah, o Criador não existe. Que existe uma energia coletiva. Que não existe. Não interessa. Deus existe. Sim. Jesus. Quando ele trouxe a palavra também, ele existe. E ele retornará a esse planetinha aqui. Ele retornará. Espere e verás. Espere e verás. Porque Deus e Jesus são maravilhosos. São maravilhosos. São maravilhosos. Uma coisa maravilhosa, né? Jesus, gente. Não tem nada melhor que Jesus. Oh, meu Deus do céu. Jesus é muito bom, né? Eu amo Jesus. E você é uma coisa. Os mentores da luz sempre falam tão bem de Jesus. Eles falam tanto. Jesus. Jesus. É assim. É algo tão lindo. É tão maravilhoso. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Não tem nada melhor. Quando você faz uma oração verdadeira. Sabe a oração? Abre seu coração. Aproveita, gente. O fim de ano. Apesar de que eu... Deixa eu voltar aqui rapidinho pra falar pra vocês o porquê que o fim de ano, que assim, a mudança, né? A festa do Réveillon, pra mim não é importante, tá? Porque isso não existe. O tempo não existe. O tempo é a criação humana, né? Então, assim, pra mim ela é indiferente. Na festa de Cristo, ela tem até uma importância a mais, porque tem aquela simbologia do querer homenagear Cristo. Mas aqui, na mudança, como se fosse assim, ah, é mudança de um novo ano. Não, é uma nova esperança. Mas eu não sou muito fã, porque eu não sou fã do... Desde muito pequena, gente, eu não tenho essa ligação. O tempo, é como eu tô dizendo pra vocês, o tempo, ele não existe, né? Essa coisa de mudou, vai mudar, vai mudar. Ah, eu sei que tem muita gente que, por conta disso, entra em depressão. Entra tudo. Porque diz que tá acabando o mundo. Tá acabando a vida dela. Não vai dar tempo dela fazer isso. Não vai dar tempo dela fazer nada. Eu sou contra essa coisa do contágio de tempo. Entendeu por quê? Porque a verdade é a seguinte, ela não contribui, não contribui muitas vezes pras pessoas. É bom pra gente ter um, mais ou menos, um prisma de onde a gente tem que ir, do que tá acontecendo e tal, né? É bom pra gente ter um prisma, né? Da época e de tudo. Pra gente dar um norte na nossa vida terrena. Mas o tempo, ele não existe. Por isso que eu digo pra você. Então, como eu, e eu tô falando de mim porque o canal é meu, eu tenho que falar sobre... Aqui é a pessoa que vos fala, né? Eu sou uma pessoa médium e eu falo pra vocês. Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca me importei muito com essa coisa de tempo, não tempo. Por quê? Mudança, né? De ano e tudo. Porque isso é uma coisa relativa. Isso é uma coisa da vida terrena. Isso é uma coisa que o humano criou, mas que no seu espiritual ele não tá contando. Tanto é que o seu espiritual, ele não conta. Se você tirar o seu espírito de dentro do seu corpo, por exemplo, e você for projetado na espiritualidade, você vai ver que o tempo pra você, ele não tem, ele não influencia em nada no seu espírito. Você entendeu? Você só adquire ensinamentos ou adquire provas, né? Pra que você esteja lá fazendo as provas, né, gente? E o intuito é que seja aprendido. Mas se não aprender, cometendo erros, essas coisas... Mas a sua essência espiritual, ela não modifica nada. Então, como eu sou uma essência espiritual, e é assim que eu observo o mundo, e é assim que eu me coloco até como um ser mesmo. O corpo físico, ele é um macacão. Eu sempre digo, é como se fosse um macacão. Sabe? Que a gente coordena com o nosso mental. Mas, ao mesmo tempo, é porque nós estamos aqui vivendo dentro desse macacão, né? Mas o nosso espírito, nós somos essências espirituais, nós somos energia, e a energia é imutável. Ela não muda, ela não transita, ela não faz nada. E como a minha vida, ela é espiritual, e eu sou um ser espiritual, e pra mim, eu sou isso, eu não tenho, eu não sou uma pessoa apegada a essa coisa de Réveillon, não sei o que, mudou o ano, não interessa, porque é relativo. Você entendeu? Então, assim, não é só um pensamento meu, é um pensamento ligado com energia. É um pensamento energético da espiritualidade. Por isso que eu tô falando pra você, você deveria também olhar pra vida, eu tô dando só essa dica, tá? Você faz se você quiser. Olhar pra vida, como é isso? Não ter mais aquela coisa no coração de, ai, meu Deus, vai acabar o tempo, meu Deus, não existe isso, não existe. Você faz aquilo que você pode fazer de melhor, gente. O que você pode, pode, e o que você não pode, espera em Deus. O que você pode, pode, o que você não pode, e o que você não pode, espera em Deus, porque Deus vai te ajudar, Ele vai te dar uma forma de fazer o máximo de coisas que você pode fazer, entendeu? Mas de forma feliz, de forma concreta, de forma positiva, de forma assertiva, de forma que você consiga realmente mudar o seu ser, que você consiga realmente ampliar o seu espírito, você entendeu? Porque esse é o objetivo da sua vida terrena. A sua vida terrena não é carregar, ai, vou fazer aqui, vou malhar pra caramba, vou ficar toda boazuda, gostosona, os homens também, né? Vou botar um sapato de marca, um não sei o que, um perfume x dado, não sei o que, vou sair por aí desfilando. Gente, pelo amor de Deus, vocês não são os seus corpos físicos, vocês são os seus espíritos. Então, quer dizer o seguinte, o que eu tô querendo dizer pra vocês? A sua essência, quando as pessoas despertarem, aí sim, acordarem, pra que elas não são o macacão, elas são o que tá dentro, e o dentro comanda o macacão, aí, minha amiga, aí o mundo vai se transformar, entendeu? Aí sim, a gente vai poder dizer, feliz ano novo pra você, por quê? Porque a sua vida é nova, realmente nova, você tem as crenças realmente que vão desbravar o seu ser, o seu coração, o seu espírito, né? Por isso que eu digo pra você, gente, por isso que eu digo pra você que eu não tenho identificação, eu até comemoro, tem gente que vai lá, a gente faz um jantar, essas coisas, até não tem nada contra, mas em relação a ter um significado, porque eu acredito que a vida é feita de significados, coisas que sejam significativas, né? Ela tem um significado por trás, essa coisa de, ai, meia-noite, ai, meu Deus, é uma coisa que pra mim, ela não existe, você entendeu? Eu acho, eu observo, eu trinco, mas eu com conhecimento de espiritualidade que falo pra vocês e compartilho com vocês aqui, eu digo pra vocês, é relativo, não existe essa contagem de tempo, tá? Essa contagem de tempo é uma coisa que a humanidade criou, mas que ela não existe, você entendeu? Por quê? Porque o nosso corpo, o nosso espírito, ele é imutável, ele é uma energia constante, então, assim, desde quando você era bebê até agora, você entendeu? Só que você agora tem mais ativismo, você consegue o seu mental, no mental, mental, o mental vai se abrindo, aí você vai aprendendo coisas, você vai deixando de ser criancinha, você se tornando adolescente, adulto, você vai indo adiante na sua existência, mas ela é constante, você tem a mesma essência de quando você era bebê, você entende o que eu tô querendo dizer? A mesma essência energética, ela não muda, né? Então, se você sair agora do seu corpo e for pra espiritualidade, você vai ver, é uma constante, é uma energia constante, ela não sofre as questões temporais, vamos dizer assim, né? Porque ela é sempre uma constante. Então, assim, o que eu digo pra você é assim, por isso eu não tenho muita identificação com o Réveillon. Eu não sou uma pessoa que, ah, fazer um Réveillon, meu Deus, pra passar de ano, eu não tenho isso. Eu só que, como as pessoas comemoram e fazem tudo isso, a única coisa que eu penso é o seguinte, tomara que realmente agora, eu sempre desejo o quê? Que seja um novo tempo, um novo começo, sempre um novo começo, por quê? Porque todo dia é um novo começo, nós vivemos, a humanidade, a humanidade, ela vive de novos começos, né? Se você perceber. Por quê? Porque todo dia, o dia nasce, todo dia um dia nasce, todo dia um dia nasce, para mostrar pra você que a humanidade é feita de novos começos, sempre, entendeu? Então, assim, não precisa esperar até o dia X pra mudar o ano pra você ter um novo começo, não, o novo começo é hoje, é amanhã, é agora, é agora, é agora, você entendeu? Amanhã é o resultado do que você tá fazendo hoje, então isso é o novo começo, né? Mas, como tem essa contagem, todo mundo conta, é uma questão de tempo humano, da terra, terreno, né? A única coisa que eu sempre desejo é o seguinte, ó, devido, né, toda essa emanação energética que as pessoas colocam no ar, né, que é aquela emanação energética que vai vir um novo tempo, eu digo o seguinte, eu desejo positividade, eu desejo luz, eu contribuo para esse dia com muita luz, né, desejando que realmente, que seja um novo tempo na terra, que seja realmente novos dias, que venham novos dias, que venham novos objetivos, que venham novas descobertas de luz, que venham novos crescimentos, né? Eu sempre desejo tudo isso em meio a, ok, a essa energia que as pessoas jogam no ar nesse dia, que é um dia de esperança pro novo, de esperança pro um novo tempo, pro um novo ano, que não existe, você entendeu? Mas, que é aquela concentração energética que as pessoas soltam no ar, é uma coisa positiva, porque é uma energia de esperança, né? Que amanhã seja uma coisa melhor, que amanhã é a mesma energia que elas deveriam ter todos os dias, que amanhã vai ser bom, que daqui a um tempo vai ser tudo maravilhoso, que depois de amanhã vai ser maravilhoso, que o seu hoje você vai fazer o que você pode fazer, porque amanhã vai ser o resultado do hoje, e que você vai esperar, porque com certeza vai vir o momento certo de coisas positivas pra você, ele está chegando, ele está com você, ele está na sua vida, ele está projetando, você projeta no seu quântico, não deveria esperar, é o que eu disse pra vocês, só não deveria esperar até o último dia do ano, né? Do ano humano, não deveria, por quê? Porque todo dia é o dia do começo, você entendeu? Então, esse é o erro do Réveillon, dessa comemoração de Réveillon, né? Dessa comemoração toda, mas eu não acho ruim não, porque a comemoração é uma coisa legal, né? Traz uma alegria, as pessoas se confraternizam, é o momento de descanso, é o momento das pessoas relaxarem, deixarem a energia fluida, entendeu? Com cautela, tá gente? Com cautela na sua vida, sempre, né? Tudo com bastante cautela, mas é o momento mais pra alegria, né? Então assim, e mediante isso eu desejo sempre que, poxa, vai vir um ano novo, que seja um ano de luz, que seja realmente um novo tempo, que venha realmente energias positivas de luz, de paz, de progresso, de coisas bonitas, de luz divina. Eu desejo isso, com o fundo do meu coração, é isso que eu desejo do fundo do meu coração, mas sabendo que no meu mental e no conhecimento da espiritualidade que eu tenho, eu digo pra você, o tempo não existe, então você não precisa se afobar com nada, por quê? Porque tudo, tudo está acontecendo, tudo é agora, você entendeu, gente? Tudo é agora, então assim, não se afobe com tudo, você é eterno, você ainda terá muitas experiências de vida, muitas experiências divinas, então assim, para que você até relaxe o seu mental, relaxe, fique tranquila, é o seguinte, eu vou fazer o que eu puder, que eu vou fazer o meu melhor, eu vou estar em Deus, eu vou estar na luz, eu vou me concentrar divinamente, entendeu? Porque tenho certeza que se Deus quiser, vai acontecer as coisas positivas na minha vida, e coisas melhores vão vir, e vai dar tudo certo no final dessa história, no final dessa jornada de vida, né, vão ter coisas pérolas, coisas que eu pude fazer, que foram coisas maravilhosas, surpresas que vieram para mim, que foram surpresas maravilhosas, né, coisas que aconteceram e que Deus me deu, e que Deus promoveu para mim, e que foi muito divino, foi muito bom para o meu espírito, foi uma experiência magnífica, né, então eu digo hoje para vocês, eu digo hoje para vocês, eu digo hoje para vocês, três vezes, tá? Gente, seja a luz do mundo, seja a paz, seja a tranquilidade, a esperança, claro que você tem que se preocupar, não é se preocupar, mas saber o que está acontecendo ao seu redor, e não ficar adormecido, mas também saber lidar com essas questões, e saber o que está na sua mão mudar, e o que não está na sua mão modificar, e você manter a sua paz, a sua luz, a sua tranquilidade, o equilíbrio no seu coração, então o que eu venho trazer hoje para vocês, gente, com esse vídeo aqui, é o seguinte, feliz ano novo para você, mas que todo dia possa ser realmente um ano novo, e que isso não seja só uma frase clichê que eu estou falando para você, porque eu sei que muita gente diz, ah, não entendi, é legal, não, enquanto você ouvir essas palavras e tiver essa atitude, a sua vida não vai mudar, porque a vida depende da magia divina, da energia conectiva com Deus, com essa energia cósmica, você precisa emanar no seu quântico, você precisa realmente se empoderar dessa energia, para que isso tenha força na sua vida, porque se você não se empoderar, se você não jogar essa força energética, se você não se conectar realmente, não vai adiantar, vão ser só palavras ao Léo, ah, vai ser um ano bom, se Deus quiser vai dar tudo certo, nossa, vamos ver, se for essas coisas assim, sua vida vai continuar um fracasso, não vai mudar, entendeu? Porque a vida é para mudar, você tem que mudar aqui, você tem que mudar o espírito, a mente, você tem que ter empoderamento do seu ser, entendeu? É isso que vai transformar a sua vida, você é dono de você mesmo, você é dono do seu espírito, você é dono do seu macacão, entendeu? Esse macacão aqui é seu, você tem que tomar conta dele, para que você não adquira doenças para a sua vida, para que você só adquira alegrias, para que você consiga fazer, se você está querendo emagrecer, emagrece, se você quiser engordar, engorde, para que você quiser se tornar mais jovial, jovial, você depende, porque quem manda o seu espírito, você é comandante desse corpo, você é comandante da sua vida, entendeu? Então isso aqui não são palavras só de, ah, é uma palavra só de beristar, de não sei o que, não, isso é palavras poderosas, entendeu? Palavras mágicas, que você precisa colocar no seu ser, entendeu? Busque a Deus, busque a luz, busque essa energia cósmica, que está no cosmos, o tempo inteiro querendo falar com você, e você precisa se conectar, porque você vai encontrar as respostas que você precisa para a sua vida, você vai abrir as portas que estão travadas, você entendeu? Mas eu estou falando dessa forma, gente, é para você entender, você entendeu? Que isso é assim, eu vejo às vezes pessoas que falam assim, ah, eu falo, mas gente, sua vida nunca vai mudar, caramba, não vai, não vai, entendeu? Por quê? Porque você é fraco, tem gente que são fracas, sabe? Tem gente que gosta de ficar ali naquele, ah, 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 sabe? Não, energia conectiva não é isso, gente, energia conectiva não é isso, você precisa se empoderar com o seu, com a sua luz, você precisa ter força energética, você precisa trazer isso para dentro de você, você, trazer não, você precisa emanar, explodir essa força energética dentro de você, para que você conecte com Deus, e quando você conectar com Deus, minha gente, eu falo para vocês, sua vida vai mudar, você vai sentir coisas diferentes, coisas, mudanças, coisas, oh, tem tanta coisa diferente, você vai ter que aprender a ser sutil, para poder observar as pequenas mudanças ao seu redor, você vai ver as diferenças, então o que eu digo para você é o seguinte, que esse tempo que vem agora é um ano novo, é um ano novo, mas faça todo dia um ano novo da sua vida, e entenda que o tempo é relativo, ele não existe, isso é só uma coisa contagem humana, mas o tempo não existe, o que está guardado dentro do seu macacão, ele continua guardado dentro do seu macacão, e o que está guardado dentro do seu macacão é aquela mesmo bebezinho que nasceu da barriga da sua mãe, então o que eu digo para você é o seguinte, não se deixe levar por isso, se torne cada dia mais saudável, se torne cada dia com mais saúde, com paz, com tranquilidade, com jovialidade, com disposição, e saiba que você não está ligado nisso, você está ligado na energia cósmica, que é constante, ela não passa, o tempo não deteriora a energia cósmica, você entendeu o que eu estou querendo dizer? Você precisa estar conectado com essa energia, você precisa estar conectado com a luz de Deus, e você estará bem, e você terá forças, e você terá mensagens, a espiritualidade conectará com você, você buscará, você encontrará respostas para a sua vida, você entendeu? Então quando eu falo para vocês é faça trabalho, um trabalho, que trabalho? Qual é o trabalho? É a sua oração com Deus, isso é o trabalho, faça a sua oração com Deus, busque a Deus, busque a luz, busque essa energia cósmica, ouça esse vídeo, esse vídeo eu coloquei assim, feliz ano novo, mas se você quiser ouvir outras vezes esse vídeo, ouça, ouça, ouça para abrir o seu ser, ouça para abrir o seu espírito, gente, por quê? Porque isso aqui é nada, isso aqui é nada, você entendeu? Isso aqui são coisas, são coisas deteriorantes, você entendeu o que eu estou querendo dizer? Mas você não, você é Deus, você é um Deus, Deus está dentro de você, você tem a energia chama divina, divina de Deus, entendeu? Que é a energia imutável, poderosa, e que te faz cada dia mais forte, essa é a energia de Deus, essa é a energia da luz, essa é a energia transformadora, nada lá fora interessa, o que interessa é aqui, que está dentro de você, tá? Você é poderoso, você é o superpotente da sua vida, é você, não é nada, não é ninguém, não tem pastor, não tem padre, não tem líder espiritual, não tem nada, entendeu? É só você e a sua energia cósmica, a sua ligação de existência espiritual, é só você, é só você e Deus, tá? Então, gente, o que eu vim trazer com vocês, para vocês isso, essa coisa positiva, e esse despertar, essa coisa mesmo, que olha, se é para você crer que vai realmente mudar, e que seja um dia realmente mutável para você, e comece mudando o seu próprio espírito, o seu próprio interior, se você não mudar o seu interior, sua vida não vai mudar, se você não doutrinar o seu espírito para coisas positivas, sua vida não vai mudar, você entendeu? Você precisa mudar o seu interior para que o ao redor se transforme, se não, vai continuar no massacre, vai continuar naquele subjugado, subjugada, triste, vai continuar lá, você entendeu? Então, o que eu venho falar para vocês hoje, gente, é o quê? Faça todo dia o seu ano novo, entendeu? Que esse ano novo que venha, que venha um ano realmente de luz, sabe? De paz, de conexão, vai vir muita coisa terrível, não é que eu estou dizendo para você que vai vir coisa terrível, eu estou dizendo o seguinte, coisas, não só ano que vem, mas os outros anos que virão, tem coisas que virão para apertar a humanidade, realmente, vem. Só que eu digo para vocês o seguinte, não esteja lá, esteja com Deus, esteja na luz, que você vai estar bem. Se você estiver com Deus, você vai estar bem, acredite, esteja na luz, você vai estar bem, né? Então, gente, eu desejo para você muita paz, muita tranquilidade, luz, alegria, um novo começo, tá? Desejo que realmente seja um ano que você determina para você, não bota muitas metas não, gente, porque eu vou dizer uma coisa, tem gente que gosta de fazer uma meta, um monte de metas, ah, vou fazer milhares de metas e não consegue fazer duas metas daquela lista. Aí fica frustrado, não, escolhe só duas coisinhas que são realmente muito prioridade para que se modifique, e modificando isso, consequentemente, modificará outras coisas ao seu redor, entendeu, gente? Então, que Deus abençoe sua vida, que Deus te dê luz, que Jesus, e eu sou de Jesus, vou dizer falar para você, eu sou espiritualista de Jesus, tá? Eu sou espiritualista médio de Jesus e tudo, e sabe? E é isso, e é isso, e tem todo tipo de gente no mundo, e eu sou essa, né? Porque eu não posso negar a espiritualidade, não posso negar a comunhão divina com Deus, eu não posso negar a comunhão divina com os seres da luz, eu não posso, porque essa é a minha realidade, então eu tenho que falar sobre a minha realidade, né? Se as pessoas acreditam, ou se as pessoas acham que a demônio é problema delas, né? Mas eu que vivo a minha luz, eu tenho que ter prioridade e empoderamento dela, eu acredito naquilo que tá, eu acredito, e tenho força, e tenho com certeza, tenho comprovações disso, né? E é o que eu digo, tudo que eu tenho, e que é uma coisa positiva, a ligação espiritual, você também pode ter com a sua luz, com o seu Deus, Deus falando com você, gente, tá cheio de gente na internet mesmo, até evangélicos, né? Pessoas evangélicas também que falam, muita gente evangélica, católica, que diz, tem uma comunhão tão grande, nossa, Deus me mostrou isso, Deus me mostrou aquilo, Deus me mostrou aquilo, Deus me mostrou aquilo, milhares de coisas acontecendo com todo mundo, porque não interessa a religião, o que interessa é a sua conexão, entendeu? Divina com Deus, a sinceridade da sua alma, isso é o que importa para Deus, então busque a sua luz, busque os seus conhecimentos, e busque relaxar, fique tranquilo, ao mesmo tempo, não é tranquilão demais, tá? Mas assim, tranquilidade para o quê? Para que você mantenha a paz espiritual e consiga encontrar o caminho certo que você deve seguir. Então, eu espero que vocês tenham gostado, feliz 2020 para você, que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, abençoe seu trabalho, abençoe tudo aquilo que você deseja, tá? Eu realmente, gente, desejo bem para vocês, desejo, 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 eu realmente desejo luz para a sua vida, seja a luz do mundo, por quê? Porque Deus é a luz do mundo. Então, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, dê um joinha, se inscreva no meu canal, aperta no sininho e deixa o seu recadinho para mim. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Que Deus abençoe sua vida! Os tempos de Deus estão chegando e isso é motivo de alegria, de reencontro. Deus é a luz do universo, criador do céu e da terra e de todas as coisas e para Ele retornaremos. Então, que Deus abençoe sua vida e que Deus abençoe o seu ano. Que tudo seja como você deseja e, ainda melhor, feliz 2020! Chama Israel e a luz do céu e da terra 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 Obrigado.